Agora deixa eu falar com o Emanuel, porque tem novidades do caso daquele idoso, 95 anos, lembra? A gente mostrou aqui no Balanço Geral, pularam a grade da casa dele, entraram na casa dele e mataram o idoso. Foi ali no bairro Auro. O que tem de novidades? Boa tarde pra você, Emanuel. Muito boa tarde, Jason. Doutora Márcia, todos que estão com o Balanço Geral, esse homem, Vinícius, o primeiro nome dele, foi transferido da Delegacia de Furtos e Roubos e agora está no sistema penitenciário. Um sinal de que, de fato, a polícia quer manter esse cidadão atrás das grades. Aí você vê a foto do seu Tadeu, 95 anos, estava dentro de casa quando esse Vinícius entrou. A gente mostrou nesses últimos dias, vem mostrando as imagens de câmeras de segurança. Entrou na casa do seu Tadeu, seu Tadeu tentou ali não ser agredido, tentou fazer com que esse Vinícius não levasse as coisas dele, não adiantou, acabou sendo alvo de tesouradas. Se Vinícius, ele pegou um jovem, né, como você viu nas imagens da Lei da Delegacia, pegou uma tesoura e matou o seu Tadeu. Filhos extremamente, claro, consternados e preocupados. Nós temos uma reportagem sobre essa transferência que você confere a partir de agora por aqui. O assassinato aconteceu porque o idoso não tinha dinheiro em casa. Foi isso que o suspeito disse para os policiais que fizeram a prisão na noite dessa segunda-feira. Ele admitiu, inclusive, que matou o idoso porque o idoso não tinha dinheiro na residência e aquilo, juntamente do fato, pelo fato dele estar há três dias usando droga, segundo ele, acabou ocasionando essa reação exacerbada do criminoso que gerou a morte do idoso. O homem usou uma tesoura da casa da vítima para cometer o crime e ainda arrastou o idoso até o quarto. O criminoso não teve nenhuma piedade, mesmo o senhor tendo implorado pela vida. Matou a vítima na maldade. A vítima não reagiu, pelo contrário, aparecia ela suplicando pela vida, com as duas mãos juntas, como se estivesse rezando. E mesmo assim, o criminoso desferiu dezenas de tesouradas contra esse idoso. Naquela manhã, o senhor Tadeu Vergerber já tinha se levantado, já tinha até tomado seu café da manhã. E ele aguardava a família, que iria buscá-lo, como fazia todos os domingos, para o almoço. Quando então, ele se deparou com o suspeito, já dentro de casa, na sala. O idoso, embora tivesse 95 anos, era muito ativo. A família chegou a colocar câmeras dentro da casa para acompanhar o dia a dia do senhor Tadeu. Bruno, então você estava contando pra gente que seu avô era bastante ativo e ele fazia várias coisas, né? O que ele fazia aqui, por exemplo? Aqui é a oficina dele, ele tinha bastante coisa antiga, TV que ele consertava, telefone. Ele gostava de mexer com essas coisas aqui. E justiça, né? Justiça seja feita. Só isso aí, né? Dá paz pra gente aqui, da família, né? Porque agora não vai mais ter ele, nada que a gente faça vai trazer ele de volta. Na tarde dessa terça-feira, Vinícius foi transferido da Delegacia de Furtos e Roubos. Ele tem alguns outros antecedentes, nenhum tão grave quanto desse caso de domingo. A gente já representou pela prisão preventiva, inclusive, nesse inquérito do latrocínio. E a gente espera aí nas próximas horas que a justiça já tenha uma decisão com relação a esse crime. Já a ação não é o único caso. Em Londrina, tivemos mais um. 80 anos, dentro de casa, e recebeu a visita que, infelizmente, daria a sentença de morte. Dessa vez, seu Oscar Lino Bento. 80 anos, na última terça-feira, ontem, portanto, ele teria sido alvo da ação de um criminoso muito parecido, viu? Esse criminoso entra na casa, pede pra ver alguma coisa ali, bate no portão, pede ajuda. No que o seu Oscar Lino abre o portão, esse cidadão entra e acaba pedindo tudo que o idoso tem. E, não contente, pega uma faca e desfere vários golpes. Vai embora. E aí, ainda não temos a solução desse caso de Londrina. A família está em busca, e a polícia também, de quem pode ter feito isso. É uma espécie de uma onda, o Jásson, de violência, de crueldade e covardia contra idosos que moram sozinhos dentro de casa. Uma situação, várias situações, na verdade, impressionantes, né? Pois é, Emmanuel, eu me lembro, ano passado, talvez você recorde também, do caso do Sr. Antônio. Lembra que ele sobreviveu àquela violência? Verdade. Quando ele tocava violão, fui lá levar um... Ficou com uma série de marcas no rosto, né? Exato. Fui lá levar um violão pra ele depois. Graças a Deus, ele se recuperou, voltou a tocar o violãozinho e tal, né? Mas aí, no caso desses idosos, infelizmente, não tiveram, talvez, a mesma sorte do Sr. Antônio, né? E, Jásson, não representam risco algum. É crueldade pura. E é uma covardia, né, Emmanuel? É uma covardia. É uma covardia. Não tem como explicar uma coisa dessa. Você imagina, pelas imagens que a gente viu. Olha aí, o Matheus conseguiu até achar, recuperar a imagem aí. Exato. Logo você levando o violão. Dois violões aí, porque um era meu, né? Um é o meu e outro que eu fui levar de presente lá. Que, aliás, um telespectador, um garoto, que é ouvinte do Balanço Geral, deu, doou, fez a doação lá pro Sr. Antônio, porque os caras tinham levado o violão dele. E as coisas que ele tinha em casa. Tá aí, ó. Tá vendo? Pois é, essa imagem aí. Graças a Deus, esse homem teve a sorte de sobreviver a uma tentativa de viver ou sobreviver ao crime, né? Eles violentaram ele. Violentaram. Saquearam. E você sabe, Jásson, que um caso comum é o seguinte. Não usar arma, revólver. Usam o que tem pela frente. No caso aqui do bairro Auer, foi uma tesoura. No caso de Londrina, foi uma faca. Ou seja, as pessoas vão sabendo que a vítima não vai ter força, entende? E aí usam qualquer coisa pra terminar com a vida de idosos. Inacreditável. E você imagina, né? 95 anos. Quando que um homem desse, né? De 95, de 80 e poucos anos, vai... E como é que... não consegue nem reagir? Não vai reagir. E outra, Jásson, vem se cuidando de uma doença seríssima que é a Covid, tá em casa, e aí morre desse jeito. É revoltante. Doutora Márcia Marcondes, e aí, doutora Márcia Marcondes, eu fico pensando... Olha, um homem que era leve, 95 anos, né? Com vigor. Passando por uma pandemia, enfrentando uma pandemia, né? Dentro de casa, se cuidando. E aí você pensa que você tá dentro de casa, que você tá protegido. O que que o cara faz? Me pula o muro e vai lá pra cometer o crime. Pra matar um homem de 95 anos, o outro de 80 lá em Londrina. Onde é que esse pessoal tá com a cabeça, doutora Márcia? É, Jásson, aí precisa de inversão de valores, né? Nós deveríamos preservar os nossos pais, avós, ou seja, as pessoas que têm essa idade pra isso, cuidar dessas pessoas. Elas não representam risco pra esses criminosos, entretanto, eles acabam por pura maldade. Pura maldade. Pura covardia. Não tem outra coisa a se dizer, não sei o que. É maldade, é covardia, é desnecessário, mas infelizmente, essas pessoas que estão em casa, estão se cuidando, estão tentando ficar mais pra que os seus netos possam ouvir suas histórias. E aí vem uma pessoa covarde dessas e faz uma maldade dessas. Doutora Márcia Jásson, sem querer te interromper, muita gente pode perguntar, ah, mas cadê os filhos? Por que os filhos? Porque a opção desses dois idosos que estamos mostrando aqui é morar sozinho. Aquela coisa de não querer incomodar. E aí numa época de covid, é até melhor que eles fiquem um pouco mais isolados. Os filhos davam todo, tanto que eles encontraram esses dois, iam quase todo dia. Mas foi num momento que não tinha ninguém, provavelmente esses bandidos observando a situação, acabaram fazendo isso. Mas Emanuel, minha mãe tem 81 anos e ela mora sozinha. Ela gosta de morar na casa dela, cuidar das plantas dela, fazer as comidinhas dela. Ela gosta assim, vamos nós interromper a qualidade de vida dela pensando numa coisa tão terrível, né? Sem dúvida. Então eles morarem sozinhos, é bom, isso mantém, eles vivam mais tempo, inclusive, né? Exatamente, porque estão cuidando do dia a dia, né, doutora Márcia? Estão cuidando do dia a dia deles. Eu sei que a doutora Márcia, por exemplo, três vezes por semana, vai cozinhar com a mãe. Traz aqui os lanchinhos pra gente, maravilhosos. Dona Lizete, beijo pra senhora, Dona Lizete, 81 anos, volta e meia, manda os docinhos pra gente aqui, né? E os salgadinhos. Hoje eu vou, inclusive, no intervalo aqui, no próximo intervalo, vou comer um lanchinho aqui, uma tortinha. Um bolo salgado. É, um bolo salgado. Você já comeu, Emanuel? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Que a dona Lizete, a mãe da doutora Márcia, prepara com ela, né? E chega pra gente. Ah, não chegou aí, diretor? Ah, não chegou. Ó, doutora Márcia, o pessoal tá reclamando. Eu só seguro a batedeira e fica em conversa, só o que eu faço. Ela faz todo o resto, só fico ali na segunda, ali. Converso e seguro a batedeira. Mas a gente tem que preservar o Emanuel, porque ela manda pra ele, a gente tá no bolo, sabia? Um grande beijo pra ela, inclusive. Mas é um exemplo, né, já, a doutora Márcia, tantos outros filhos, que ficam dia a dia, preenchem a rotina desses idosos, mas aí deixam eles terem a liberdade deles. Mas, infelizmente, tem esses observadores cruéis que estão fazendo isso. A gente espera que, no caso de Londrina, esse homem seja preso. E a gente observa também o seguinte, né, eu já observei isso com alguns casos próximos à minha família, que quando você tira o idoso de casa, por exemplo, do ambiente dele, que ele tá acostumado, né, ele tá acostumado a viver na casa dele, o fogãozinho dele, a geladeira dele, a caminha dele, a rotina dele, o banheirinho dele, as coisas do jeitinho que ele deixou. Quando você tira ele, vai assim, não, vou tirar ele da casa dele, porque ele tá morando sozinho e é perigoso. Quando você faz isso, você cria um problema pro idoso. E aí, muitas vezes, acaba antecipando, acaba antecipando, né, até a problema. Uma piora, uma doença. Uma piora, uma doença, né, uma depressão. Olha, mas é o seguinte, Manuel, doutora Márcia, acabou de chegar pra gente aqui a reportagem lá de Londrina, e eu quero trazer, então, pra você, esse crime que chocou os moradores do Jardim Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina. Põe na tela. A noite, até então tranquila, no conjunto Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina, foi estremecida por uma verdadeira tragédia. A vítima da violência, um idoso de 80 anos de idade, assassinado dentro da própria casa, durante uma tentativa de assalto. Oscar Lino Bento de Souza foi encontrado já sem vida na sala, com diversos ferimentos de faca no peito e na barriga. A equipe médica do SAMU chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer. Tinha o ferimento por arma branca, né, eram vários ferimentos, assim, a gente não conseguiu, a gente contabilizar, porque a gente acionou a polícia científica, né, pra fazer a avaliação do local, e... Mas ele já estava em óbito, óbito já era de algumas horas, né, pela cena e pela constatação que o médico fez. Seu Oscar Lino era um dos moradores mais antigos da rua, e sempre muito querido pelos vizinhos aqui do Maria Cecília. O aposentado vivia sozinho, e por conta da pandemia de coronavírus, saía muito pouco. De vez em quando ia ao supermercado, buscava o almoço, sempre com um sorriso no rosto. O assassinato do idoso caiu como uma bomba entre os moradores, que ainda custam acreditar no que aconteceu. Bom vizinho, bom pai, bom esposo, nunca tive nada, nada, nada pra falar contra ele. Nunca esperava ver uma cena dessa. Mataram covardemente pra roubar um coitadinho. Foram os próprios vizinhos que acionaram a polícia, depois de perceberem que a porta da casa estava arrombada. Os moradores também avisaram a filha do idoso, que precisou ser amparada ao chegar à casa do pai. A mulher chegou a desmaiar e teve que ser carregada pra longe. O Instituto de Criminalística realizou a perícia no local. Todas as informações vão ser repassadas pra polícia, que acredita que o idoso tenha sido vítima de um latrocínio. De virtude de alguns vestígios que nós observamos, a hipótese mais óbvia ali seria de que o autor, os autores acessaram o interior do imóvel, né? Arrombaram uma porta, acessaram o interior do imóvel e se depararam com o proprietário, né? Pode ser que eles tivessem imaginado que o imóvel estava vazio, né? E infelizmente, ao acessar o imóvel, se depararam com a vítima, né? A gente ainda não consegue precisar se houve algum tipo de reação por parte da vítima ou não. Mas, de qualquer forma, aí acabaram lesionando a vítima, as lesões bastante significativas acabaram conduzindo à morte ainda aqui no local. Segundo os familiares que estiveram no local, deram por falta de objetos de valores. A casa estava trancada e foi arrombada. Inclusive, estava com cadeados em todas as portas e janelas. Infelizmente, nenhuma testemunha sobre o caso ainda. Tristes pela perda trágica do amigo, os vizinhos também estão com medo. Com o assassino ainda solta, os moradores esperam não ter suas casas invadidas por ele. Pior notícia que existe pra gente é isso aí. Se agora dormir, como é que a gente deita na cama, sabendo disso? Pois é, mais uma covardia aí. Eu quero perguntar pra doutora Márcia o seguinte, né? Doutora Márcia, é... O fato que você tem aí uma suspeita de latrocínio. Agora, essa covardia contra os idosos, doutora Márcia, você pode sobrecarregar a pena de um indivíduo desse? É, nós temos um elemento aqui que impede a defesa da vítima. A vítima não é capaz de se defender. Isso sim pode ser contada lá no final da pena como uma forma de agravamento, no sentido de que a vítima não tinha condições de se defender e ainda assim foi agredida até a morte. Mas veja bem, essa pessoa, no caso Londrina, teve a preocupação de trancar a casa após a saída, quando levou as coisas. Isso pode indicar, talvez, até uma proximidade entre o agressor e a vítima. É, tem muito isso, né, doutora, aí, Jasson? De repente, alguém que já tá observando, que é amigo de algum amigo, existe algum trabalho pra saber que aquele idoso tá sozinho, pra chegar no momento que ele tá sozinho, né? Que tenha, eventualmente, prestado um serviço, ou que tenha ido lá até pedir comida, água, enfim, que tenha alguma proximidade nesse sentido. Eventual, mas uma proximidade. Essa é uma coisa a se pensar nesse momento. E a gente tinha falado agora há pouco...